Olá galera do Botafogo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito perto de ser anunciado como o quarto reforço da equipe alvinegra na temporada 2023, chegou ao Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira o lateral direito Leonel Di Plácido, o jogador vai realizar exames médicos nas próximas horas, e se for aprovado, terá seu contrato vinculado ao Botafogo, que terá uma opção de compra ao término do empréstimo. Jogador de 29 anos. Ele chega para assinar com o alvinegro um contrato de empréstimo até dezembro. Ele que pertence ao Lanús, da Argentina. E chega para resolver o problema da lateral direita da equipe do glorioso Botafogo. O que você achou? Você curtiu esta nova contratação do fogão? Já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, e até o próximo vídeo.